O Catar garante desde logo o apuramento para os quartos de final desta 46ª edição América, o encontro entre as seleções da Colômbia e do Catar. Foram duas equipas que... ...como seleções convidadas desta 46ª edição da Copa América para compor o rol, o Vilmar Barrios, Juan Quadrado e também Mateus Uribe. E no ataque temos Rámez Rodrigues que se mandou de início nessa final da taça asiática que o Catar tina e qualquer um dos elementos também com rendimento, com impacto grande no jogo. Boca por aquilo que conseguiu realizar no encontro frente ao Paraguai na primeira jornada. Dar iniciativa aos asiáticos que podem ser mal vistos pelos colombianos. E está a Colômbia ali com o toque de calcanhar de Roger Martí. Portanto, hoje o 16 não joga no duplo pivô com o Madibô. O Boalem hoje joga a defesa... ...como qual Félix Sánchez avançou para esta Copa América no Belo frente ao Paraguai na primeira jornada. O Tivo é o Aledós, que joga no alçado, até agora treinado pelo Zolfe Ferreira, que o Radamel Falcão vai ser importante no decurso da prova. E ao mesmo tempo o Duvan Zapata pode ter uma diferença. Misham, passando Misham. Mas é o atraso de Pedro Cruz, direito da formação asiática. Joga com o número 2, prepara-se agora para efetuar com a bola no pé. Centro de Pedro Correia. O cruzamento saiu muito disparado. Bonito. Passo de Evimina para Juan Quadrado. O árbitro vai apetar falta durante grande parte de tempo frente ao Paraguai dupla de centrais. hoje com a companhia também de Boalem Kuky. O Mizzola jogou muito bem. Um desafio frente à Argentina. O número 20 resultou num desempenho bastante equilibrado contra a Argentina. Se os cafeteros mantiverem este... Excelente golo frente à Argentina. 1 a 0 frente aos argentinos. Bola novamente na área da equipe. Agora passa Misham. Bate um pouco mais. Alonga aquela bola para o ponto de lança Almoés. O defrontou enquanto era selecionador. E até há bem pouco tempo era selecionador do Iranda Colômbia pelo Barrios. Agora é Martínez. Rogério Martínez ao lado. Cruzamento. Muito perigoso. Um tapete de baliza já para Sade Alcheb. O Qatar vem à FIFA. Ainda à FIFA. Vai ganhar o livro ou não? A árbitro deixa seguir? Não, claro. Metade são elementos provenientes do Al-Sade. Cruzamento ali. Tentativa de mais vezes esse tipo de situações. A gente dispara rápido no contra-ataque. Adivinhando que o Qatar não recupera. Os que valeram essa vitória sobre a Argentina por duas bolas a zero. Dois homens que vieram do banco de suplentes. Depois de Erlis González já na segunda parte ainda fez o 2 a 0. Mas o Qatar recuperou com golos de alta partida. Frente ao Qatar que nasce no banco de suplentes da formação colombiana. É um curto tão curto que nunca antes se tinham defrontado até esta noite. Estas duas representações nacionais. Dourada às ordens de Marco Silva no Everton. Depois de ter tido ainda uma passagem pelo parcelor. Ficinante que houvesse mais no Rádio Ação do Messi. Queiroz nesse aspecto capricha. Do ponto de vista estratégico. Mas, do lado da iluminatória, se ficar em primeiro lugar, calhar contra o Chile ou contra o Uruguai. Zapata. Vai tendo a iniciativa de jogo. Vai tendo Zapata a bola para Matheus Uribe. Tentar fazer a abertura. 1 para 1 com Assane. Com Adel Karim Nassan. Oficial, digamos assim, depois de 4 particulares anteriores. Remato de quadrado. Defesa. Anular algumas destas investidas da Colômbia. Bronzamento feito. Cabeça do Van Zapata. Mas aqui, bola. Encompanhou o outro agora em Bergamo. Uma boa equipa do Gasperini. Grécia tem sido evidente no futebol do Catar. Zapata. É muito forte. Do Van Zapata. Ainda tenta. Quase com 30 minutos no Murumi em São Paulo. Para o Catar recente do mês de fevereiro da Taça Asiática. Era um grande passe ali de Roger Martínez. Apostando na desmarcação de Duvan. Roger Martínez para Rames. Agora quadrado. Fica com o campo aberto. Deixa Uribe. A bola ainda a ressaltar. Atenção ao trabalho de Akram. A FIF. Remato sai com um pouco a visão a meio da primeira parte. Lado direito do ataque a Feteiro. Ainda a tentativa de cabeceamento de Duvan Zapata. Em termos de canto, Colômbia. Agora cobra Rames. Mergulho. Tirando a bola para longe da área. Tens também Catarys de segunda geração. Os pais foram para lá trabalhar. Tens o caso do Almoese. Com um ataque. Zapata. Rames. A bola sai com muita força. E vai chegar tranquila. A sul-americana. Roger Martínez. Muitos flancos estão um pouco coxos na Colômbia. Agora o Zapata. Perde ali algum tempo. É o canto de quadrado. E a bola regressa ao ponto. E agora vem. E vem o Catar. Com velocidade também de Afif. Mas ganha David Santos Anches. Está dentro de quadrados. Zapata de costas para a beliza. Com três homens também. Nas suas costas. Medina. O jogador que há pouco rematou. A entrada. Assane. Abdel Karim Assane. A dar para Alaydós. Vai agora a cruzar a Abdel Karim. Lance. Na área de Colômbia. Mas uma boa entrada de Pedro Correia. Em termos atacantes. A passagem pelo Cultural Leonesa. Por parte de Bárbios. Complica um pouco a Colômbia. A colocar a bola. A Abdel Karim Assane. E com estes laterais. A Colômbia não vai muito longe ainda. Essa passagem pelo Cultural Leonesa. Pelo Open da Bélgica. Para além da Academia Aspire. A Aerno de Munique. Sentido pelo Real Madrid. Rames Cruz. Alargo. Com uma palmada. Ainda vai Sada Alcheve. São podes, se quiseres, já deixar as principais notas que tiraste até este Santiago Arias. Para entrar. Para jogar então na seleção da Colômbia. E marcou o primeiro golo da Colômbia nesse desafio. Duvand Zapata entrou mais à frente para o lugar. Roger Martínez. Que tinha sido dispensado em anos anteriores. Pelo Boca. E pelo Argentino Júnior. Arias. Já interviu. Mas agora Quadrado. Cruzamento de Ruando Quadrado. Quatro homens ali. Alex Sánchez. Tezilho. Levanta. Tezilho. Ainda o corte. Assinalado o penalti. Canto de Quadrado. Em todo o caso a decisão foi a correta. Tezilho. Faz a finta. Tezilho sobre o Pedro Correia. Mais uma. Zapata. Mete ainda ali o pé. E agora vai sair da baliza para atingir a indaca com o europeu da UEFA. Já no próximo ano portanto. Temos outra em Copa América. Ao estrelhamento vai ser organizada. Estar a jogar contra o... O Rámes Rodrigues. Tanto de Quadrado. Cabeçada ao lado. Foi para dar mais andamento a todos estes filhos. O Qatar Almoés. Dentro da área. Pode ali fazer o passe. Ainda não deu a bola a ninguém. Aposta. Parte. Lançamento com muita força. Bem agora... Assinalado. Quadrado. Rámes. Bola passou por Rámes. Devante. Boalem. Boalem Kuki. Vai lá outra vez. Para o William Tezilho. Cruzamento. Vai sair até fora da pequena área. E agarra aquela bola. Um dos defesas centrais. O Davison Sánchez. Ou Iarramina. Agora falta ali mais alguém no ataque. Está a avançar mais. E o Qatar também percebe que tem ali um espaço que pode aproveitar. Ou seja, não foi o primeiro. Porque há pouco já tinha saído o Medina. E agora Roger Martínez. Não faz golo. Contra a Argentina. Tinha sido titular. E hoje começou no banho. Mas já está em campo. O antigo jogador também do futebol. Colocor de Falcão. Também mereceu aqui várias linhas novas. Que iam substituir outras. É um bom remate. É um remate de longe. Já desfeito o centro. Cabeça de Arias. Pode ser o golo da Colômbia. E o corte. Ainda pedem cortes. Isso a Colômbia que tem que ter a responsabilidade de os desajustar. É um jogo mais pausado e metódico. Para o Qatar. Que agora vem outra vez. Chuta. A defesa mais apertada de Ospina. Não deu para a Guerrecau. Toca para Ráneas Rodrigues. Agora é o passe com Tezilho. Levanta Tezilho. Ventes o jogo. E o seu raciocínio seria importante neste momento aqui. Para parar a taça asiática. O Irão de Queiroz ganhou 2-1 nesta seleção. Colegas no Mónaco, pouco tempo, com o Ranieri. Com esse golo de Radamel Falcão para o Zapata. Acabecimento feito. E o Mónaco devolveu-lhe a confiança que ele tinha. Só por uma vez conquistou na sua história e no ano de 2001. Livre para a Colômbia. Acabecimento. Se for ele o eleito para sair, é bom que aproveite estes últimos instantes em campo de Santiago Áreas. Repara, quando a bola chegar ao Luís Dias, ele é muito alto. O centro de gravidade não é o mais favorável, mas ele tem boa técnica. É, né? Valenciante, que em Agosto de 93 marcou um grande gol da Argentina. que mereceu algumas comparações com aquele que ele vai ter na altura do conflito armado. Como é que o... Ameaças do atentado da Farc. Oi, 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 oi. Aqui a coisa vai... O que é que está junto da área técnica da Colômbia? Rámez. Já colocou lá em cima da área desta Copa América. Agora está empatado 0-0. Conjunto de Queiroz com o Qatar. Estava. Porque é golo. Golo de Zapata. Marcou aos 86 do jogo frente à Argentina. Quando a Colômbia já ganhava por 1-0. E agora frente ao Qatar. Aos 86 minutos também. Com o jogo ainda empatado. Marco outra vez.